Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos fazer uma parte de suporte personalizado dos braços do homem de ferro que olha, ficou espetacular, a redução deu de 50% de material e uma boa quantidade aí na parte de tempo, próximo aí a 30% do tempo gasto então isso vai fazer toda a diferença na qualidade das suas peças e é claro, já se inscreve no canal para você não perder as outras notificações galera, olha só, aqui seria a forma de utilizando o suporte em árvore com 8 horas, 10 minutos e 80 gramas de material essa parte aqui seria a parte de suporte normal, utilizando aí 7 horas e 57 gramas de material e aqui esse monte de retrações, suporte fininho, muito provavelmente vai dar problemas então vamos ver como que vai ficar no nosso caso olha só pessoal, essa daqui vai ser o nosso desafio vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui em parte de programação olha só, inicialmente nós vamos abrir aqui, aqui eu acho super legal porque ele fala aqui STL Ironman Need Supports, quer dizer que vai precisar de suportes agora, qual suporte vai precisar? Ele não deixa aberto para a gente então vamos lá, vamos pegar aqui primeiro a parte do braço da direita olha, nesse caso aqui pessoal, olha só como que ele veio como uma forma da gente estar utilizando aí para fazer a impressão aqui nós temos várias partes vermelhas da qual a gente sabe que as partes vermelhas precisam de suportes esta parte aqui, em especial, ela é extremamente complexa de ser feita por causa desse monte de ranhuras então, esse detalhe aqui a gente tem que tomar muito cuidado avaliando a montagem dele, vocês vão perceber que essa parte de trás fica 100% escondida então os suportes devem vir nessa parte daqui e isso te dá uma base muito importante para saber o posicionamento mais adequado da sua peça ao invés de deixar ele inclinadinho desse jeito eu vou trazer ele um pouquinho mais para a vertical para essa parte de cima aqui ficar um pouquinho mais na vertical e alinhado e nessa parte aqui, conforme eu venho trazendo mais para trás o que vai acontecer? ele vai descer, mas vai começar a me gerar aqui um ângulo muito complicado para se imprimir e esse ângulo aqui, ele vai ficar aparente na minha peça a mesma coisa nessa parte aqui então, muito provavelmente isso aqui vai dar defeitos aí da qual a gente não quer se eu começo a jogar ali um pouquinho mais para cima a gente já pode eliminar essa característica porém, vai precisar aqui de um suportinho nessa parte vamos lá então, para ver como que a gente pode fazer eu vou dar uma alinhada aqui de forma que ele fique quase pegando esse ponto na mesa olha só, isso para quê? para melhorar aí a capacidade desse ângulo ficar o mais suave possível esse ângulo também para mim é um problema bastante interessante de se pensar aqui em cima vai ficar muito legal, por quê? porque aqui vai ficar apenas as retrações ele vai conseguir imprimir essas partes numa boa e depois aqui para cá também esse ângulo é um ângulo bastante interessante de ficar atento com ele só que aqui vai vir uma outra peça que é o bíceps dele que vai encaixar então, essa área aqui para mim não é a área onde eu devo me preocupar por demais aqui em cima eu preciso me preocupar um pouco para a gente ver como que vai ficar a qualidade dessa parte porém, aqui ainda vai vir a shoulder que é como se fosse uma ombreira então esconde também boa parte dessa peça então a gente deve ficar atento em quais áreas são as áreas que vão ficar aparentes bom, nesse caso aqui vamos lá sem muita delonga para a gente ir para onde interessa apesar dessa teoria ser extremamente importante seleciono a peça venho aqui no Custom Supports e vamos lá dar uma olhada onde nós vamos colocar os nossos suportes aqui pessoal, se você mandar fazer o fatiamento normal você já vai perceber que esta parte de baixo não vai ser necessário suporte porém, esta parte de baixo é o que vai fixar a sua peça na mesa então a gente precisa ter uma aderência legal como que a gente vai fazer essa aderência? eu vou pegar aqui, com 10 milímetros de diâmetro no nosso suporte eu vou colocar um aqui um aqui e um aqui por exemplo, dessa forma que ele se encontra aqui pessoal, já vou dar uma dica muito, muito importante para vocês eu vejo um pessoal fazendo o seguinte coloca um aqui e um aqui por exemplo e deixa ele desconectado galera, não façam isso deixar ele desconectado vai dar muita retração compensa por demais você colocar um outro aqui no meio você vai ter aí um aumento muito pequeno de quantidade de material gasto e de tempo gasto talvez o tempo até diminua em função do suporte ser feito de fora a fora então fica ligado aí de você unir todos os seus suportes está aí uma dica fantástica para vocês o que mais? aqui eu posso, por exemplo, pegar esses elementos aqui tirar o redimensionamento uniforme pegar em Y e jogar um pouquinho maior olha só, ele já vai pegar uma área um pouco maior para a gente aqui também, numa boa no caso aqui, essa parte seria interessante que ele entrasse um pouco mais na peça então a gente pode aumentar um pouquinho aqui o tamanho da nossa pecinha por exemplo, com 5 milímetros quando a gente coloca 5 milímetros o que acontece? ele levanta a nossa peça quando ele fica alto desse jeito o que você pode fazer? você pode simplesmente pegar esse elemento jogar ele mais para cima e ele já joga ele lá para baixo aí você tem que tomar cuidado só com o tamanho dele aqui no caso ficou com 55 vamos colocar aqui, sei lá, 10 milímetros apenas e joga ele lá para baixo para ele poder começar a aparecer ali ah Daniel, se ele estiver encostando aqui ou não tem problema? por exemplo, se eu deixar esses meus suportes altos assim sem encostar na base tem problema? aí você vai ter que fazer o seguinte olha só essa dica importantíssima selecionar esse item aqui malha de suporte abaixo quando você seleciona esse item de malha de suporte abaixo ele vai conectar até a sua mesa isso faz toda a diferença também o que mais? a gente vai jogar ele um pouquinho mais para trás aqui justamente para ele poder pegar uma parte aqui da ombreira que é muito importante aqui nós já temos aí um bom apoio mas eu vou jogar um pouquinho mais para cá para ele também ter um apoio legal e ainda vamos colocar mais um aqui para ele realmente ter a certeza de que vai apoiar legalzinho na nossa mesa teve alguns alunos também que já perguntaram pô Daniel, como é que faz para essa peça ficar com uma área tão pequena de apoio na mesa e mesmo assim ela não descolar pessoal, isso é a característica da primeira camada muito bem feita a primeira coisa que você precisa fazer é uma camada espetacular na parte da base da sua peça se não tiver essa primeira camada muito bem feita provavelmente ela vai se soltar e também utilizar o aderente mais adequado aí para o seu material e para a sua mesa isso faz toda a diferença muito bem feito esse ajuste aqui na parte de baixo já está legal se a gente mandar fatiar olha só para vocês verem como que vai ficar essa parte aqui de baixo e pessoal agradecendo imensamente os comentários e as curtidas do vídeo anterior fez muita, muita diferença pessoal quem ainda não viu o vídeo anterior volta lá e dá uma olhada no alcance que ele teve foi assim espetacular e graças à participação de vocês essa parte todinha do YouTube é tudo gratuito mas o custo disso é você vir sentar o dedo no like curtir, compartilhar para que chegue para mais pessoas porque senão me desanima absurdamente fazer todo esse conteúdo de alta qualidade para vocês então me ajuda pessoal a ajudar vocês a vocês progredirem nessa parte da impressão 3D senta o dedo no curtir compartilha e coloca um comentário do que vocês estão achando pode ser só um joinha um ponto uma exclamação qualquer coisa que seja já me ajuda por demais e ó eu estou conseguindo responder todos os comentários e isso também está fazendo uma grande diferença e vamos lá voltar para o vídeo olha só pessoal como é que ficou esta parte aqui nós temos toda essa área de suporte nós temos aqui o brim de suporte que também faz uma diferença muito grande na hora de vocês poderem fazer o ajuste da primeira camada faz toda a diferença esse brim bem feito muito bom aqui dentro nós temos a parte de preenchimento da nossa peça fantástico nós estamos utilizando aqui três camadas de perímetro e usando aqui o preenchimento conectado as linhas do preenchimento também dá uma diferença na qualidade fantástica bom vamos lá que mais aqui a gente vai ter que fazer na parte de suportes vamos pegar aqui suportinho personalizado vamos mudar aqui o tamanho para 5 milímetros e vamos colocar aqui ó estes suportes nestas partes que são necessárias aqui é necessário aqui também será necessário onde mais vai ser necessário aqui dentro ó aqui dentro é importante a gente colocar um suportinho para estar melhorando essa superfície que ela vai ficar aparente e olha pessoal aqui praticamente é só não vai ter mais nenhum lugar que precise trabalhar com suportes vamos pegar aqui vamos selecionar todos estes elementos aqui vamos vir aqui diminuir para uns 15 milímetros de altura e show vamos selecionar só este lado mandar rotacionar isso aqui faz muita diferença por que que eu mando rotacionar isso desta forma pessoal quanto menor for o contato de suportes com a sua peça aqui menor é o número de retrações que você vai ter quanto menor for o número de retrações melhor acaba que a qualidade da sua peça vai ficando isso faz toda a diferença no procedimento aí no processo da sua impressão então aqui eu só vou ter retrações nesse pedacinho daqui até aqui então se for dar algum tipo de defeitinho vai dar só nesse pedacinho aqui e não em toda essa área daqui de baixo mesma coisa nós vamos fazer aqui esse aqui também vamos dar uma ajustada nele aqui girar ele para dentro olha só e aqui é a hora de vocês trazerem ele justamente no local que vocês precisam então posiciona ele um pouco melhor traz ajusta ele na sua peça até que ele fique bacaninha e aqui dependendo da situação você dá uma rotacionada para ele ficar justamente aonde você deseja aqui já foi vou só trazer um pouquinho mais para trás para ele poder pegar toda a área e esse daqui também vai ser curtinho vai ficar bem pequenininho na parte de dentro vamos colocar só 5mm 5mm foi pouco vou colocar 10mm aqui e também vamos dar uma girada nele para dentro para ele ter o menor possível dos contatos na peça vamos trazer ele mais para cá fantástico aqui já temos o suportinho que é necessário gente nesse ponto aqui vai vir como se fosse um aplique aqui também vai vir um aplique então não vou me preocupar muito com essa parte interna qualquer coisa a gente dá um acabamentinho se for necessário porém eu acho que não vai ser em função do tamanho aqui em cima são áreas muito pequenas para fazer suporte é preferível nem colocar se colocar vai juntar tudo e não vai dar certo e está pronto vamos mandar fatiar para ver galera avisando vocês que nós estamos com a nossa turma de impressão 3D com as matrículas abertas eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês para vocês poderem vir fazer parte da nossa turma e aprender desde o básico até o especialista tanto na parte de impressão 3D quanto na parte de modelagem e pintura um curso completo e vamos lá voltar para o vídeo olha só pessoal aqui que bacana que ficou nós vamos ter apenas as partes de baixo aqui ó do suportinho encostando show de bola e vamos embora até o final a parte de cima praticamente não será necessário nenhum tipo de suporte galera a peça ela está rodando e no próximo vídeo eu vou mostrar como que vai ficar a parte de remoção desses suportes ah uma dica bônus aí que a galera pediu nos comentários e por isso que eu peço para vocês colocarem os comentários para mim olha só nós vamos dar uma olhadinha agora na figuração desse suporte em específico olha só galera nessa parte aqui o que acontece eu vou deixar aqui o suporte desligado a gente está utilizando o padrão zig zag nós temos aqui uma densidade de suporte de 20% as direções de suporte estão a 45 graus e que mais aqui que é bastante importante eu gosto da distância x e y do suporte de 0,7 e a distância em z de 0,3 que mais aqui que nós temos nós temos aqui habilitar a interface de suporte eu acho muito importante e também a espessura da interface eu ponho aqui próximo de 1 milímetro a densidade de suporte está com 65% e que mais aqui também o padrão do suporte em zig zag na parte do topo e aqui galera praticamente é isso de informação na parte de suporte se mesmo assim estiver ficando muito difícil de você tirar a sua peça recomendo fazer outros ajustes que aí pode ser toda a parte de fluxo da sua máquina que pode estar um pouco desregulado dependendo de como for o tipo de material que você está utilizando a temperatura da qual você está utilizando pode ser que esteja muito fluido e aí ele acaba vamos dizer assim dando aquela escorrida e colando na peça de uma forma absurda então torre de temperatura torre de fluxo para a gente poder avaliar qual vai ser a melhor configuração para esses tipos de ajuste beleza pessoal por hoje é só um grande abraço não deixa de curtir compartilhar e dar aquele comentário importantíssimo para a gente para dar aquela impulsionada no nosso canal e eu vou deixar aqui mais dois vídeos para vocês continuarem os estudos de vocês até a próxima até a próxima